Você já passou pela situação de tentar tirar um cartão de crédito junto à Caixa Econômica, mas não teve nenhum tipo de limite aprovado. E aí então você tentou tirar junto ao Banco Inter e lá você teve a aprovação e ainda conseguiu o limite de R$ 1.000. A pergunta que fica é, por que em um banco você conseguiu e por que em outro banco você não conseguiu? Saiba que esse tipo de tratamento entre os bancos estão com dias contados pela novidade que está surgindo agora, que é o Open Bank. Certamente você já viu alguma notícia falando sobre isso. E nesse vídeo eu vou explicar para você como vai funcionar o Open Bank e o que ele vai influenciar na sua vida. Seja bem-vindo ao canal do Toro Equilíbrio. Eu sou o Charles Sucampos, contador e mentor financeiro e também ex-bancário. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Peço que você deixe nos comentários se já vivenciou essa história de que um banco aprovou e outro banco não aprovou alguma coisa para você. Então vamos lá explicar o que é esse Open Bank. Open Bank, na verdade, traduzindo para português, nada mais é do que banco aberto. Então o Open Bank vai fazer com que os bancos agora compartilhem os dados deles, tanto dos serviços, taxas, contratos e também, posteriormente, os seus dados entre eles. Ou seja, vai existir apenas uma única plataforma, onde nessa única plataforma vai ter todas as informações dos bancos, serviços, canais de atendimentos e também as suas informações serão compartilhadas entre os bancos caso você autorize esse compartilhamento. Vai funcionar dessa maneira. Agora a Caixa Econômica vai disponibilizar para os outros bancos aí as suas informações de canais de atendimento, taxas que ela cobra nos contratos, de empréstimos e outras coisas mais. Então, nesse caso agora, o Banco Inter vai ficar sabendo quais são as taxas que a Caixa Econômica cobra e assim ele pode criar, então, uma maneira de oferecer condições melhores do que a Caixa Econômica. Ou seja, os bancos agora saberão as informações dos outros bancos e assim vão começar a brigar entre eles, gerando, então, uma concorrência. E isso vai ser bom para quem? Para mim e para você. Porque, certamente, eles vão ter que criar condições melhores para, então, atrair mais clientes. E essa é a primeira fase que já iniciou em 1º de fevereiro, onde os bancos irão disponibilizar suas informações para os outros bancos em uma plataforma aí criada pelo Banco Central para que os bancos conheçam as taxas uns dos outros e os canais de atendimento uns dos outros. E a 2ª fase prevista para iniciar dia 15 de julho é onde você irá autorizar os bancos a compartilharem os seus dados para os bancos de preferência. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você não conseguiu tirar aqui o cartão de crédito junto à Caixa Econômica, mas você tem várias movimentações lá. Então, você autoriza que a Caixa Econômica possa compartilhar os seus dados cadastrais, financeiros, movimentações que você faz para o Banco Inter. O Banco Inter agora vai ter acesso às suas informações. E, com isso, ele viu, por exemplo, que você faz muitos pagamentos, você faz depósitos, faz transferências. E aí ele diz, opa, a Caixa Econômica não aprovou o limite de crédito. Então, eu vou criar um limite de crédito para aquela pessoa e vou aprovar, porque vejo que ela tem uma boa movimentação. E aí, então, a Caixa Econômica ou perde você como cliente, ou ela se ajusta e presta algum serviço para você de maneira um pouco mais personalizada. Então, agora você vai ter um cardápio na sua mão de bancos. E aí você vai ver, olha, esse banco aqui tem uma condição melhor para mim. Olha, esse banco se encaixa mais com o meu perfil. Olha, esse banco tem aquilo que me interessa. Então, isso vai ser bom porque os bancos vão ter que personalizar os seus produtos e serviços, criando concorrência entre eles. E aí, com isso, resumindo, nós podemos dizer que você será chefe dos bancos, porque você é que vai agora determinar se vai poder compartilhar ou não. E, com isso, vai influenciar no poder de negociação de alguma coisa. E nesse cenário, então, vamos imaginar, por exemplo, que você tem empréstimo junto à Caixa Econômica com uma taxa de 2%. Aí você, vamos imaginar, autorizou a Caixa Econômica a compartilhar os seus dados para o Banco Inter. Aí, talvez, o Banco Inter avalie lá o seu empréstimo e, talvez, ofereça algo melhor do que você tem na Caixa Econômica. Então, assim, isso gera uma concorrência entre os bancos. Tem alguma dúvida sobre isso? Deixe nos comentários um grande abraço para o Equilíbrio e até o próximo vídeo.